E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora aqui no canal, eu sou o HD. Até no jornal, antes de algo legal, de matos Power Ranger, meu parceiro vai ser diferente, colorir humano, vai ser só do sangue, o vermelho vai ser do primeiro pigo quando escorrer aqui no banque banque, mas eu sei que isso vai ser só da rima, nunca sentarem no banco dos réus, pois após escorrer o vermelho sangue, eu olherei para o azo dos céus. Com certeza não é meu mano, por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela, prefiro sentar no banco do zéu do que ao lado do juiz Cê tá ligado moleque, é por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço é a vida, eu sou eu mesmo e não quis ser porta no peito É meu parceiro, eu sei que é mais do que você Vem aqui e avante, e desde cara já deu o seu tempo Chicago, Alpeno lá do Portland, e desde é diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete, mas eu tô piquiando, eu tô cumpo Matando, enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente, troco nos pontos e pés, não é o lado do juiz Eu vou sentar na frente, olhar no fundo e olho nele e provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Só que nós ganhamos todas as batalhas que participam a semana Então por isso eu te digo, sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para, o Megazord em movimento Nós é o Megazord, quando eu tô na noite Eu me sinto no Favela Vive, eu sou DKM Lloyd É por isso que eu vim desabar, sabe que você não vai aguentar Eu sou Lack do Favela Vive, esse mano aqui é o Lack Faiqua Ah, de Faiqua, de Faiqua Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos, senão eles vão infartar Deu um ataque, piripaque É por isso que não aguento o baque Ah não, eu não quero ser esse mano não, pô, eu sou Tupac Fábrica de chocolate, faço minha parte, então te segure A sua agulha é de Agustus Glu, a minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim curar a alma, mas cê sabe que cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate, rimando com barras e barras Barras e barras, mas eu não vou rimar com Brenos Só que o papo é fábrica de chocolate, seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete por regar, ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete, só que calma nego, você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete, já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo, cê tá ligado, você faz poser, você faz buzzer Na verdade você toma no cu, chiclete babaluper, então babaluzer Não é babaluzer, vou matar no kit, você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese, GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo, ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle, mete roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos e até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu tenho essa raiva, é por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete, só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo, então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto, faz tempo Você é a Violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe, porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo, só que você foi tipo Smash Ele pode ser a Violeta, você saiu correndo, tipo o Flash Tá ligado o cuzão, que rimando não tem vitiligo Eu sou o síndrome, não um de Down, batindo os dois É de Downtonismo Ou é de Darwinismo Olha a improvisação de rima de improviso Falou só de Flash e hoje você aguenta É a Ultravioleta com a Ultraviolenta Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que cê pode ter de volta Essa aqui é a caminhada, por um cantor no round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Cê ganhou do Naruto, mas perdeu o bate-sudade Pede pra-sudade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida não falo nada Porque a JP, eu pensei outra parada Não perdo de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e suma a volta de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Shippuden Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Eu não sou senhor de engenho, eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porrar nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa De um corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Pô, 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 pô Você não pense, hoje nós arrancamos o seu crânio e mandamos um salve pro crânio Guarulhense Se eu tenho de vermelho e se fulte Eu já, 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 pegue, que te mate, você tá ligando agora, você se fudeu? Por que tem só de mão mais aberto? Desce você vai dizer, eu tô se fudendo Veio de vermelho com o teu break, pra tentar ganhar de mim, você é copião breu Mas você tá ligado, não comparo, você tá ligado, tchotô, no frio Eu tenho isso, quem tá rapaz agora é sorrir Semendo que ele não aprendeu, você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa, por que o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy, só que tô easy, e eu fico lazy Sabe que agora está aqui que é um crack, paz e paz e paz Se eu não tivesse mandado os pobres, já não tinha um ataque Foda, foda É da hora tá na final com o JP e ver que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombou mano lá No regional em 2018, era dois moleque afoitos, mais novo da chave Olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz mano, eu vou pra cima A batalha mano, cê sabe que ela é feita de mato ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou, tem mais perelas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais perela do que eu joguei pra porco Nenhuma, por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora eles se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslove Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha trilha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chito da estrada Pô! Ha! Bitviba... não Ai, ai, ai! Calma, tá em choque? O mic tem que ficar aí na sua mão Só a sua vez que você fala Agora não vale você falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro, você acha que você rima bem? Ele fala sobre ajudar Só fala isso quando você ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rima lixa Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça o papo dos outros A prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minha rima é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Tira e volta Esse moleque só quer hipop Quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar história toda múmer Shelly Ra! gefähr um pra cá Então, vocês me explica como vou ajudar Se não ajuda aí está errado E está errado se forçar Então faz o seguinte, aqui sem veneno E quem te reclama, arrombado, ajuda você mesmo Esse pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se for ver, você tem que pensar assim A bondade vai vencer o mal, não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Isso é peixe aí Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de humano e você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros Você tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras, te despedindo porque agora você já era Você tá ciente que não adianta pagar de louco que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo, agora você passa mal Tem família assistindo em casa e tem família perdendo o final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir manda a melhor rima E não adianta, aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa que fala da melanina Aposta no preto não confira no só na rima E sobre a melanina eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você De novo a do teto preto, essa é forçada Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada Aqui é minha família, mas você toma um pau Aqui se erra e me paga de brabo O teto preto é na defal E aí, se eu tiver na defal Se tiver teto preto e tiver passando mal Venhaco quer julgar os ovinhos na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga, engraçado Nem você E aí, é meu parceiro, na moral É meu filho, passou mal Pode ajudar, lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma Até porque, mano, eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo, porra Por isso mesmo, não mantenha a sua esperança Sinceramente, você não avança Hoje você vai sambar Pega meu copo e agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo, que agora não se estraga, mano, vem E agora com a minha rima Você vai além, eu mando um patalete No final, eu falo gang gang Vá, você entender que é assim Sinceramente, a Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo, que esse é o trocadilho Ele faz o detróide, o pleno, seu novo filho Que que, 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 hey, oh, hey, oh, 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 calma lá, calma lá, calma lá Ele tem um novo filho, calma, é sério, saca a cidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se... Calma, tá ficando longe, eu faço que eu tô não se salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da noite, eu a praga da Brasilândia Vamos lá, tá ficando longe, eu vou fazer no verso Se tá um time fino, até porque hoje não bate, papai Se calma, que eu chego a que eu puxo o meu gatilho Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um spin de voo, eu sou filho do Kante Nunca ouviu Quem agora? 3, 2, 1 Aqui você sabe bem, hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Pro casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de Tidaka na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde Duende Verde Mas eu te amando mais, se calma, se rompe Eu pensei te perguntei Que você tomou bom quando você tromba comigo e faz R.A.P Na voz do Abdala, mas você tomou no cu Hoje você vai trombar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota Eu paro Duende Verde, não matou, boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje, você não bota Rima onde é que você... Ok, 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 ok Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é, tá um tricube É muito menos o YouTube É por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje e violino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Por isso mano, hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate bala família Na verdade eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no vacinho E que parceiro Cê não entende Que da falha Eu vim da Marconi Palha experiência Irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é parceiro Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um cabo de filho O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí você tá me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando E o meu sonho Eu sou meu filho E esse meque Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Não sujeito nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O prato, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Cê não vai ver eu errar na sua frente Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade no dia Que tava chorando pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Que mais que você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso só para ganhar Mano vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Sendo essa caixa Eu vou continuar gritando o ar Pra minha barriga não bequita mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que você sabe que eu toco corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu mani no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só, só um pó Yeah, uu Clique, clique, uma bala só Fui, gang, gang Cê sabe que esses cara acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês mano eu só sinto dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses cara sabe Que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então porque agora eu to cortando a nossa rima Porque agora eu te mostro o bando que você não terminou Seu próprio vez que é o burique de assassina Pra você compreender Eu chego batendo e mostro como um passapalho Porra, essa nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sei gritar arpa Sua barriga não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando com a sua cara Independente se voa Detroit Se é trap, se é alto, baza, risbarras Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ e falou Você me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu to sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses cara ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat Eu até a capela, Otávio O que é a capela, Otávio É um boate Com beat assim cê sabe Que na é gol Mais um show on game É porque esses cara tão acostumada Tem vote lá Ele vai não ter flow Sabe que agora meu tudo É os ilusões E ultimato Tu não é da pop up up Que putere que irá Na record strength De fato Então pega Como é que eu tô falando Você sabe que agora eu estou bato com o seu Sabra batado... igual box A sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho pop up E você sabe que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, nessa Supergão e só o que? Trepê, 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 trepê Eu uso tudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elça tomar no script Qualquer coisa cê sabe desenvolver Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no tic-toc Me, me, me Tanto no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho e gaguejou na minha frente Então junta com o Johnny de oponente Eu fiz criado RJ Peitar pra um adolescente Eu só preciso ter mais um gaste Cês sabem que eu sou perverso Junta você e o Johnny Tão chato pra caralho Cês faz um vil e me pus Com o aniversário que eu Pra mim, eu me sinto clichê Mostra que a clover não sabe fazer Isso é 051 A nota pra contender Por isso que Faço meu garço agora sem corte Tchelo expulso da trap de fato, Zulus é um expulso aqui perto da Norte Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batê-lo e você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS? Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego e fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma Hoje cê morre, é de ataque, cadido E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você e eu perdi pra ela Seu verso é pior, agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Nem tão entendendo como é que hoje eu tô sagaz A EMC de suporte, ninguém te suporta mais Caralho 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 Caralho, eu não entendo, eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou clima e fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Ah que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala sua boca e engole o choro Mata ele, tio, mata ele Vem rima Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa com 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é com a folha E nós saímos campeão Faz muito barulho Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha voo menor lírico Ele falou que o duo quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de fogo quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glory e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 E aí só rapaziadinha Fora exatamente 32 minutos Agradeço você sempre De coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia sempre terá vídeos aqui no canal Em meu slogan de reação Agradeço muito A você de verdade Então vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau